Cara, quando acabou o jogo contra o Alianza Lima, eu entendi que eu tinha uma missão. Obviamente, o pessoal do clube já pensa nisso, com certeza, o pessoal do clube tá mil anos na nossa frente, mas eu cheguei à conclusão que não dava pro Atlético jogar com dois pontos. Assim, eu acho que fazia sentido ali no contexto do Alianza Lima, acho que era um time que pedia isso. Só que não que Canobi e Coelho não entreguem boas coisas pro jogo, eu acho que eles até entregam, mas eu acho que falta pólvora, bicho, falta pólvora, eu vou falar muito essa frase ainda. Falta pólvora quando o Atlético opta jogar com Canobi e Coelho juntos, os dois entregam muito pouco. E na minha visão, eu acho que na maioria dos torcedores, hoje o Atlético busca alcançar Palmeiras e Flamengo, sabe? Acho que são os times, assim, que estão na frente do Atlético e que o Atlético busca alcançar tanto em rendimento, tanto em desempenho e tanto em resultado. Então, assim, eu fiz uma pesquisa rápida dos pontos do Palmeiras na temporada passada, basicamente a maioria ali jogou em outras posições, mas foram os caras que mais fizeram parte desse lado do campo do Palmeiras. Cara, Dudu, 25 participações em gol, Rony e Scarpa, 29. Dois dos nossos pontos, os que permaneceram juntos, têm 11. Você entende por que é muito difícil comparar Flamengo e Palmeiras com Atlético ainda? E eu acho que, hoje, o rendimento dos pontos é o que mais separa Atlético de Flamengo e Palmeiras. E eu vou sempre mirar esses caras, eu sei que o investimento é diferente, eu sei que a pegada é diferente, mas eu sempre vou mirar esses caras, não vai ter jeito. E eu acho que o torcedor do Atlético, ele deveria mirar esses caras. Mas quando você tem jogadores que não vêm bem, o que você busca fazer? Você busca uma alternativa. O Atlético, ele tem bigode chegando, o Atlético, ele tem o Thiago chegando. Podem ser alternativas, eu acho que tem que ser... Eu acho que os dois têm que ser testados em algum momento, em algum contexto. É o que eu sempre falo pra vocês. Tanto o bigode quanto o Thiago, eles merecem o benefício da dúvida. Eu confesso que eu tô animadinho com os dois, assim. Eu acho que os dois podem entregar mais do que com o Ed Canobre nessa questão de decidir o jogo, de finalizar. Porque o Thiago, ele é muito agudo, ele vai buscar o gol a todo momento, ele vai ser objetivo, vai correr pra frente a todo momento. E o bigode, ele tem um aproveitamento de finalização maior, né? Então, acho que de alguma maneira, o Atlético, ele começa a ter algumas soluções pelo lado do campo. Eu pensaria até na, assim, na promoção do chiquete. Eu vou ser bem sincero com vocês. Eu sou um cara que eu defendo o Atlético promover o chiquete. Mas ontem eu já fiz um vídeo falando sobre Pablo e Vitor Roque juntos, né? Hoje o vídeo vai ser sobre outra opção, pra gente não jogar com duas pontas. E fazer o que a gente fez durante boa parte do campeonato paranaense, que é jogar com dois meias. Então, você acaba tendo o Fernandinho e Eric, que acho que é uma dupla incontestável. Você tem o Terence na frente, que eu também acho que é um jogador incontestável. E você tem o Vitor Bueno perto do Terence. Você tem o Vitor Bueno ao lado do Terence. Você tem o Vitor Bueno nesse processo criativo da equipe. O Vitor Bueno, ele é um caso curioso, porque eu acho que ele se justifica como titular. É natural alguém olhar pro Vitor Bueno e falar Cara, esse cara merece ser titular porque ele entrega bastante ao jogo. Mas o Vitor Bueno, no jogo sem bola dele, é fraco, véi. O jogo sem bola dele, a gente vai ver que até que tem um número que chama atenção. Mas dificulta, tá ligado? Eu acho que dificulta a escalação dele pra ser esse cara incontestável. Se fosse um cara com uma recomposição melhor, se fosse um cara que nos ajudasse mais sem bola, eu acho que a gente estaria falando talvez de um dos jogadores mais importantes da equipe do Atlético. Mas o Vitor não é esse cara. O Vitor ainda é um cara... Eu não vou falar que tem pouca intensidade não, não acho que seja o caso. Mas o Vitor, ele é um cara que tem pouca competitividade. Eu acho que o termo a ser utilizado em relação ao Vitor Bueno não é intensidade, é competitividade em determinados momentos do jogo. É um cara que participa muito, é um cara que é muito coerente nas suas participações, mas sem bola é pouco competitivo. Isso é um problema, sabe? Isso acaba sendo um problema. Mas eu acho que de alguma maneira, se a gente moldar uma equipe pra entrada de Vitor Bueno e Terence, e eu acho que isso passa muito, por exemplo, pela presença do Canobio, que é um ponta que ajuda muito nesse sentido sem bola, junto com o Fernandinho e Eric, talvez possa vir a ser uma solução. Talvez, assim, o jogador, ele tem esse poder de adaptação, né? Eu acho que, assim, se existe uma dúvida, quem tem que ser titular pela faixa central, Terence e Vitor Bueno, a partir do momento que o Terence, ele fala que ele quer jogar por ali, ele tem que jogar por ali. Eu acho que isso é completamente indiscutível. Acho que isso é completamente, assim, o Terence, ele tem que ser privilegiado, o Terence tem que ser prestigiado. É o nosso jogador mais diferente. Então, o Vitor Bueno seria esse cara pelo lado direito. Será que o Vitor Bueno, por exemplo, contra o Alianza, conseguiria retornar e nos ajudar? Conseguiria retornar e fechar aquele lado pra não deixar o Kelvin no 2 contra 1? Porque em muitos momentos do Campeonato Paranense, o Kelvin ficou no 2 contra 1, mas quando você sobe o nível de jogo, você sobe também o nível de dedicação do cara. Então, eu fico pensando muito nisso. Eu trouxe alguns números aqui do Vitor Bueno, e depois a gente vai ver um mapa de calor dele no Campeonato Brasileiro passado, tá? Vitor Bueno, na temporada, não esteve em campo em dois jogos. Um contra o Alianza Lima, outro, eu confesso que eu não pesquisei. Mas esteve em campo em 15 de 17 jogos, alguns vindo do banco, outros vindo de titular. Com ele no time, o Atlético tem uma média de 2.5 gols por jogo. Uma média, inclusive, muito boa. A cada dois jogos, o Atlético fazer 5 gols, cara, é um sonho. A gente tá vendo um Atlético com dificuldade de fazer gol, inclusive. Mas, beleza, é um fato ali que o Atlético, ele produz mais quanto tem o Vitor Bueno. Sem o Vitor Bueno, 2.2 gols por jogo. Cai ali 0.3. Acho que qualquer queda nesse momento que a gente entende que a maior deficiência do Atlético é botar a bola no gol, eu acho que acaba sendo uma queda considerável pra gente levar em consideração. No Brasileiro do ano passado, o Vitor Bueno tinha uma média de recuperação de posse de bola maior que do Canob. Porque, às vezes, você desarma, mas não necessariamente a bola fica com você. Recuperar a posse é desarmar, interceptar, disputar a bola e a bola acabar ficando contigo. O Canob, ele é visto como uma referência nessa questão do Atlético de provocar o erro, diminuir o espaço, pressionar muito bem. Mas, assim, o Vitor Bueno, ele tem esse índice defensivo muito interessante, ao dobro, né? O Vitor Bueno recuperava 0.4 bola por jogo. Lembrando que o Vitor Bueno tinha uma minutagem bem menor que do Canob. E o Canob 0.2. Então, assim, acho que pode ser um ponto pra gente acreditar que, jogando aberto pelo lado direito, o Vitor Bueno vai recompor o suficiente pra não deixar o Kelvin numa situação desprotegida. Acho que essa é a grande questão em relação ao Vitor Bueno. Desde que ele chegou ao Atlético, o Vitor Bueno participou mais de gols do que qualquer ponta do Atlético. Já são 14 participações em gols diretas do Vitor Bueno. Óbvio que tem as pré-assistências ali que vai jogar esse número pra cima. Mas são 10 gols, alguns de pênalti, alguns muito importantes, como na vitória contra o Palmeiras no Campeonato Brasileiro passado, na vitória contra o São Paulo. E são 4 assistências. Eu acho que o Vitor Bueno, ele é um cara que deve ter bastante pré-assistências. E agora a gente vai ver porquê, sabe? Trouxe aqui o mapa de calor do Vitor Bueno no último Campeonato Brasileiro, porque é o último mapa de calor que a gente tem acesso ao Vitor Bueno. Então, assim, eu separei aqui em fases, né? Assim, quem estiver olhando pra tela, eu sei que muita gente fica vendo, ouvindo o vídeo, né? Aí vai trabalhar, vai fazer outra coisa, enfim. Mas quem estiver olhando pra tela, eu separei aqui na primeira fase, que a gente vê que o Vitor Bueno, ele contribui bem menos. É um cara que tá bem menos nesse campo de defesa. E na última fase, que é a fase de ataque, o Vitor Bueno, ele contribui ali muito na entrelinha. Tem algumas aparições dentro da área, mas também não é o cara tipo Terence que vai aparecer a todo momento dentro da área. O Vitor Bueno, ele é um cara que atua muito nessa segunda fase do jogo. Tem alguns pontos importantes. Atua mais pela faixa direita. Mas, assim, se você pensar no Vitor Bueno em Terence titular, você pode claramente ter um Terence como um segundo atacante flutuando nessa entrelinha, chegando mais perto desse centroavante, e o Vitor Bueno sendo esse meia pela direita, né? Acho que o Vitor Bueno, ele faz muito esse papel. Não é o cara do corredor, como a gente percebe. É muito mais uma questão de centralizar ali. Muito mais uma questão de jogar mais perto de uma faixa, perto do meio campo. Você vê que o Vitor Bueno, ele se aproxima em muitos momentos ali da faixa central. Em outros momentos, vai até pro lado esquerdo, mas por esse lado direito, sabe? Quando você sai dessa zona mais vermelha, dessa zona mais atuante do Vitor Bueno, gera uma preocupação, porque você começa a ver menos participação dele. Você começa a ver menos preenchimento de campo. O que colabora com tudo que a gente vem falando, né? É o Vitor Bueno, que como eu falei, melhora o desempenho ofensivo do Atlético, participa mais de gols, acha que de alguma maneira potencializa o Terence, acha que faz a gente ficar mais com a bola, mas a questão é o jogo sem bola dele. Mas se tu para pra pensar, por exemplo, jogar com Pablo e Vitor Roque juntos, em algum momento a gente vai estar desprotegido ali também, sabe? Eu acho que a gente tem que começar a jogar sem pontas, mas eu acho que a gente também precisa criar mecanismos pra que esse jogo sem pontas não nos deixe desprotegido. Tudo que o Atlético não precisa ficar nesse momento é um time desprotegido, sabe? E eu gosto muito do Vitor Bueno, eu confesso pra vocês que eu gosto pra cacete do Vitor Bueno. Mas como eu falei, Terence tem que jogar onde ele quiser, o Vitor Bueno vem um pouquinho mais pro lado direito, acho que a gente ganha um ponta construtor. Em 2021, o que a gente precisou passar, né? Em 2021 a gente tinha o Nicão, que comprometia muito esse processo de recomposição também. Então o que a comissão técnica entendeu? A comissão técnica entendeu que jogava dois meias, um centroavante, ou seja, Terence e Nicão, mais um centroavante, aí uma linha de quatro. Atrás desses dois meias, com dois volantes e dois alas, e três zagueiros. Eu não sou contra essa formação. Por exemplo, Bento, aí Matheus, Thiago e Zé, Kelvin e outro ala pode até ser o Coelho, Eric Fernandinho, Vitor Bueno, Terence e Roque na frente. Porque aí você teria seu lado protegido, porque você defenderia com linha de cinco, né? Então, se alguém dobrasse no seu lado, você teria zagueiro e ala marcando. Mas eu não sei se é algo que passa na cabeça do Turra, sabe? Acho que era muito uma formação levando em consideração um atlético de poucas soluções técnicas e poucas opções técnicas. Ainda mais com o Thiago e o Bigode chegando agora. Eu não vejo esse atlético optando por esse caminho, mas, assim, é uma alternativa, querendo ou não. Eu vejo um atlético pensando em um ponta mais construtor, pode ser Pablo, pode ser Bigode, pode ser Vitor Bueno, Terence centralizado e um ponta de aceleração, que pode ser Thiago, pode ser Canobi ou pode ser Coelho. Mas, assim, Canobi e Coelho juntos, eu acho que chegou ao limite. A gente já insistiu bastante neles e chegou ao limite, sabe?